Meu santo Deus, grande é Poderoso e glorioso Rei dos reis, infinito és Campeão na batalha Uma coisa peça ao Senhor Que possa morar em sua casa Até sempre Tua presença eu quero Mais e mais Pensar se é minha sede Só quero a Ti Só quero a Ti Meu santo Deus, grande és Poderoso e glorioso Rei dos reis, infinito és Campeão na batalha Uma coisa peça ao Senhor Que possa morar em sua casa Pra sempre Tua presença eu quero Mais e mais Pensar se é minha sede Só quero a Ti Só quero a Ti Só quero a Ti, Senhor Meu coração enche Da Tua glória Tua glória Tua glória, Senhor Não posso explicar Tua majestade Tua majestade, Senhor Tua presença eu quero Mais e mais Mais e mais Pensar se é minha sede Só quero a Ti Só quero a Ti Só quero a Ti Só quero a Ti Teu amor Teu amor nunca falha Teu amor é fiel Teu amor me sustenta Teu amor nunca falha Teu amor é fiel Teu amor me sustenta Teu amor nunca falha Teu amor nunca falha Teu amor é fiel Teu amor me sustenta Teu amor nunca falha Teu amor nunca falha, teu amor é fiel, teu amor me sustenta Teu amor nunca falha, teu amor é fiel, teu amor me sustenta Meu Senhor, licença eu quero mais e mais, trazem a minha sede Só quero a Ti, Senhor, só quero a Ti, eu quero, quero a Ti, Senhor Meu coração enche Tua glória, Tua glória, Senhor Não posso explicar Tua majestade, Senhor, Senhor Tua presença eu quero mais e mais, trazem a minha sede Só quero a Ti, eu quero, quero, quero a Ti Só quero a Ti, oh Deus, oh Deus Tua presença eu quero mais e mais, trazem a minha sede Tua presença eu quero mais e mais, trazem a minha sede Tua presença eu quero mais, trazem a minha sede A CIDADE NO BRASIL